Ainda bem que o meu discurso para ti foi sempre igual desde o dia 1. Venho de um date a ser super bem tratado, todo feliz, entro em casa, foda-se a pessoa que eu estou, peço metade de trombas, eu tenho culpa de ir ao date com elas, parece que eu tenho culpa. Eu não vou estar com estas coisas aqui dentro, esquece-me, para mim não faz sentido. Para mim esquece, não faz sentido. Sabes o que é que estas coisas abrem? Estar chateado, abrem que as mulheres se aproximem de mim e os homens dela. Percebes? É o que causa. Acho que ela se está a deixar afetar muito pelo que as pessoas lhe dizem sinceramente. Ainda diz ela que quer ter comigo, não sei o quê, não sei o que mais lá fora. Olha-se aqui em casa a morar comigo, é assim. Está-se constantemente a ver onde é que eu estou, imagina lá fora, filho. Estava a forte dizer isso? Foda-se. Está-se sempre a bater mal, filho. E agora a mora, agora é da mora. Ela não é de discutir, é a mora. Ela põe-se a morar. como se eu tivesse uma paciência e outra coisa que eu estou numa fase em que estou com a cabeça a mil nem entendo isso quer e não pôr pior ela ontem estava doente eu até me chateei por causa dela por estar doente pois eu estou mal e ela só pensa não posso estar a falar com ninguém não posso ir ali não posso estar ali não posso não sei o que essa não é essa não posso não posso fazer nada tenho que estar sempre com ela 24 horas com ela que eu tenho que estar depois foi para ali bater à porta para aqui está preocupado contigo mas eu entrei na porta por causa dela em vez de bater à porta que não faça para eu ir lá para dentro peguei e subi para ir buscar a camisa peguei para ir buscar a camisa estás vendo não sei o que estás melhor nem respondi mano não sei não sei o que eu vou não sei o que eu vou me